E aí rapazes, tranquilos, estamos de volta com um jogo que vai me matar um dia, a gente não matou na real, a gente matou com pouquíssimas pessoas, capeta, vamos, com a mag será velho, mais vida e menos velocidade, vamos, a gente tem que matar todo mundo, tem que matar com geral mesmo, caralho, ela começa com essa pílula de full health, sempre mesmo? Bom, já começamos, escorpião, coisa linda, eu não sei quanto de dano, Poison Tears, mas eu não sei especificamente quanto de dano é, será que mostra no bagulho aqui? Não, só Poison Tears mesmo, bom, vamos ver qual vai ser então, né, depois de sair de uma run, de uma run pra outra, sempre esquisitasse, porque tu tá tão rápido, tem tanta coisa acontecendo, de repente tá tudo tão devagarinho, não é pedrinha com X, eu quero saber qual é das coisas que aconteceu no último episódio, né, do basement tá pegando fogo, vai ter um, uma versão de basement que pega fogo, ó, matamos, eu encostei com o bagulhinho no bicho, pô, é bom, hein, dot, já temos a build de dot, já, é bom, hein, gostei, aquela certeza que tu tá dando dano mesmo que seja errando todos os tiros, que é uma certeza que eu preciso, que eu erro todos os tiros, a gente não tem bomba, puta, a gente precisa dar uma bombinha, hein, a bombinha aqui ia ser o bicho, velho. Ah, Metal Gear, sai. Uh, mais um de dano, calma, 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 como é que é? Mais um de dano pro olho esquerdo, e mais range pro olho esquerdo também. Legal. Bufamos a lateral de umas coisas. Ai, velho, no... Ah, e não tem como eu pegar essa, esse bauzinho aqui embaixo também, né? Não tem como eu entrar na sala, não tem como eu fazer nada, é, eu tenho que só aceitar que eu estou passando por uma vida aqui e indo embora. Falas, falas, vamos. Vamos, vamos, que vamos. Oh, que animal, velho, Burning Basement. Que estileira. A música mudou também. Nossa, primeira bomba, chat, vamos. Isso aqui são as coisas do anti-birth, né, já. Que massa, velho. Forra. Yes. Nossa, é o helpado, o Poison Tears, cara. Tica pra quanto? Será que tica pro dano? Parece que tica pro nosso dano, tá ligado? Forte, velho. Pô, que alegria. Elitezão. Bom, esse bicho é novo também, massa. Massa demais. Tá, não estamos mais com money equals power, não tem porque a gente ficar segurando dinheiro. Agora a gente tem tudo, bomba, chave. Três manis. Queremos o boss já? Vamos tentar, vai, vai que a gente não toma ganho. Dois monstros. Tá, ok. São monstros vermelhinhos, eu não sei exatamente o que vocês podem ver, que eles são pequenininhos. Little monstros. Little monstrinhos. Ui. Não! Não! Meu Deus, essas Tears em perspectiva num jogo 2D. Torei, chat. 99 para 1% de chance, tudo bem. 1% de chance é tudo que a gente precisa. 1% de chance não é tudo que a gente precisa, chat. Damage e shot speed. Uh, que massa, eu não sabia que isso aqui dava dano também. Coisa linda. Pô, caralho. Essa run com a Mega está muito mais... Amiga. Do que a nossa run com a Isa. Que eu nem peguei o item daqui ainda. Tá. Calma. Calmaria. Mosquinhas. Calmaria. Chavosa, vamos. Aceito. Oh. Nenhuma pedra explosiva. Tá lá. Oh! Pulou na minha cara, velho. Meu Deus do céu. Sem... Sem pena, velho. Seis cargas. Tá de sacanagem. Muda o seu personagem para outro personagem aleatório. Tira todos os... Tira todo o item mais recente que você usou. Que item ruim. Por que que eu vou querer essa merda? Pô, só se eu estiver numa bosta fodida, velho. E eu meio que querer, tipo assim, rerandomizar a run do nada. Tá ligado? Porra, que tristeza. Tudo bem. Só foi eu falar, né? Por que que eu abro a boca, velho? É a segunda vez que eu faço isso, velho. Da outra vez a mesma coisa. Eu falei, pô, caralho. Sorte, né? Tudo pro caralho. Eu falei, pô, a run tá nos tratando bem, né? Não. Duas bombas. Eu diria que a sala secreta extra vai estar aqui. Eu errei. Vamos embora. Hum. Eu não lembro o quanto de vida. Eu tinha quatro. Quatro. Eu só tinha quatro corações. Tá tudo susto. Tá. Ok. Presta atenção pra eles não virarem pra cima. Quando eles virarem pra cima, você tá preparado. Nice. Meu Deus. Socorro. Ai, meu Deus. O tiro, velho. Yes. Amiguinhos. Amiguinhos. Seis de dano por tier. Atira tiers normais. Mais seis de dano. Mais seis de dano do nosso lado. Com o estado que tá as minhas lágrimas do momento, talvez só ele acerte a gente. Tá, beleza. Agora eu tô full vida. Ah, sete, uma, não, né? Eu não sei usar direito a sala, o shopping, velho. Eu tenho muito medo de entrar. Eu sempre acho que não vai valer a pena. Ou que vai dar ruim de alguma forma em termos de tipo... Pô, não vou ter dinheiro pra comprar alguma coisa, alguma parada assim, tá ligado? Nunca sei usar, velho. Nunca sei qual que é a boa, quanto que é. Se eu devo entrar com pouco dinheiro, não devo entrar com pouco dinheiro. Opa, quero. Tá. Lê bomba. Meu Deus. Do lado da TNT, só apavoreço. Gente, uh, calma. Eu vou pegar depois, porque eu não tenho o HP que vai me ajudar. Meu Deus, o olho. Olho. Eu nunca vi ele com olho. Olha. Caralho, eu nunca vi ele tão nervoso assim também. Pô, quando é que ele virou um boss de bullet hell nervoso assim? Damn. Pílula de café. Vou me fuder? Óbvio que sim. Health down ainda? Nossa, delícia. Quem eu pego? Ah, pelo menos tem isso aqui. Cara, eu já vou embora já, então. Já peguei o item mesmo, eu só vou embora. Pra ganhar esse coração de uma vez lá, ganha desse andar dos infernos, velho. Meu Deus do céu, velho. Que tristeza. Arcade. Procurar a nossa... Se não fosse aquele Eternal Heart ali, a gente estaria muito fudido, velho. A gente estaria num net negativo absurdo dali, mas tudo bem. Eu não sei o quanto essa minhoquinha tá ajudando a gente ou fudendo a gente. Eu não sei se ela tá necessariamente fudendo a gente. Mas eu também não sei se ela tá necessariamente ajudando. Alguma? Nenhuma? Nenhuma. Nenhuma pedrinha. Meu Deus. Uh, ok. Beleza. Pelo menos a gente pode abrir tudo e conferir as coisas. Gasto tudo aqui? Será agora? Tô pensando, hein, chat? Puto. Ivy Bag, velho. Full health. Full health. Agora a gente tem 15 dinheiros. 15 dinheiros é o dinheiro que a gente precisa pra comprar um item massa. Nós estamos precisando, porque a gente tá pegando uns itens muito merda. Vamos lá, é agora. Tenho fé. Que isso? Ah, tá. É porque o boss tá numa sala gigante, velho. Que doido. Tá. Chorei. Tá, não. Beleza, beleza. Eu não sabia o caminho que elas iam fazer. Entrei em desespero. Tá. Eu não passei na sala de item ainda. Nem no shopping, velho. E o que ficou lá, ficou aquele monte de sala esquisita. Tá, coisa linda. Cocôzinho. Abre os cocôzinhos tudo, velho. Vai que... Vai que vem o dinheiro. Vai que vem uma parada boa. Nice. Nice. Já perdei aquele deal, né? Porque é o que tu quer fazer com a Meg. Tu quer instantaneamente perder toda a tua chance de... De ter um deal with the devil. Justamente com o boneco que tem mais HP pra isso. Então, essa... Essa é a tática. Aparentemente. Onde é que tu tá, bicho? Vamos aparecer... Ah, nice. Eu ia falar. Vamos aparecer um pouquinho mais perto? Porra. Vai. Mostra aquele item maravilhoso. Pô, o mapa é bom, velho. Pior é que o mapa é bom. Não vai mostrar... As salas secretas. Tudo bem, vai. Vamos. Mas eu quero ver o mapa. Eu quero ver o mapa todo. E talvez a gente consiga ter umas noções de onde vão estar certas coisas. Eu já passei na sala de item. Eu não passei na sala de item. Eu só errei o caminho mesmo. Eu vou tentar descer aqui e ver se de repente eu não preciso passar na sala gigante. Não deu nem tempo de terminar o que eu ia falar. Lembra que eu falei o negócio do... Tentar pegar um atalho? Não. O jogo não deixou nem eu terminar. Ele falou, não. Não, 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 não. Vai passar na sala gigante, sim. Tem um elitezão aqui. Isso que me assusta mais. Ah, tá bom. Coisa linda. Alguma pedra com xizinho. Nenhuma pedra com xizinho, velho. No pedrinhas com xizinho. No maidens mesmo. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu vou pegar... O item é tenso de usar demais, tá? É aquele item que tu segura e elas ficam. Mas daí quando tu larga, elas saem. Eu vou pegar porque é um item que ele dá a possibilidade de acontecer uma sinergia muito doida, tá ligado? E a gente tem alguma coisa muito estileira. No entanto, eu acho que, tipo assim, talvez seja considerada decisão ruim. Nice. Fui lá pegar, né? Na faraão! Mas assim, contra esse boss é o bicho. Porque eu só vou deixando os tiros e ele vai pegando tudo. Let's go. Fui pegar a porra do bagulho, né, velho? Ux, que raiva. Vamos. Subiu, eu já tinha 30% só de chance. Seria legal spawnar um anjo, né? Possuar a Mag? Não vamos spawnar um... Eu vou pegar o contrato, com certeza. Meu Deus do céu, velho. Eu me corrompo now. No momento da possibilidade de ser corrompido, é o momento que eu fui corrompido. Caralho, velho. Ai. Ai, meu Deus do céu, velho. O pato é muito bom, velho. Um monte de HP, de coisa e... E como é que é o nome disso e... E dano? Aí tu me tentas demais de jogo. Porra, calma. Sou gente. Sou zero lutinho ainda. Não acho como se você não soubesse disso. Isso aqui é pra descer pro próximo andar ou pra uma sala secreta? Calma, deixa eu achar pelo menos... Antes de dar a cara aqui. Não, mas eu não quero, velho. Eu quero matar o boss até também, porque eu não quero perder nada desse andar. Aí eu volto pra ali. E a gente descobre. Vai aranha, vai aranha. Não faço ideia onde é que vai estar cada coisa. Esse item contra a antigravidade é o bicho contra o bicho que te persegue. Isso eu vou falar, hein. Contra o bicho que te persegue, ele é muito bom, velho. Ai. O que aconteceu aqui? O bicho se multiplicou e eu não vi? Bars? Tipo assim, vai ser útil pra mim porque eu tomo dano pra caralho, né? Mas o ideal é não tomar dano, né? Tá. Nove. Nove. Corre, maluco. Ah. Alive. Ainda não é muito bom pra gente agora. Eu posso rerolar? Caralho, gastei tudo isso. Gastei tudo isso de item. De dinheiro, aliás. Desbloqueei um conceito nosso sobre jogar dentro lixo. Ah, esqueci que saiu um tirinho depois. Ah. Eu tomei o tiro e... O como é que é? E o cocôzinho. E fica. Aqui pra baixo não tem nada, né? Eu consigo ver as salas adjacentes. Jesus. Tá. Não é o raio. Eu achei que ia ser o raio. Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma pedrinha com um X mesmo, velho. Meu Deus. As lágrimas saindo com a força. Fica aí. Tá, vamos enfrentar o boss e vamos voltar a tudo. War. War never changes. Pô, que rápido. Ah, ele me persegue. Vamos. 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 Me persiga. E tome essas lágrimas. Será que eu ignoro o chat? Eu vou ignorar. Eu não vou nem entrar. Não me tentes. Capeta. Pois eu... Já fiz um pacto contigo. Então não tem nada aí dentro que eu precise. Eu já peguei o item que eu precisava. Então tudo que eu tô falando aqui, na verdade, é tudo uma mentira. A gente já foi pra sala. Eu tinha esquecido completamente. Vamos ver o que isso aqui vai... Onde é que isso aqui vai nos levar? Ah, nos passava de andar. Nos passava de andar mesmo. É. Tá. Caralho, que andar esquisitaço, velho. Mas... Isso que é uma mina do Minecraft, velho. Um quadradinho, coisa. Um quadradinho, coisa. Se eu só descer reto, eu vou identificando as salas, tudo. Meu Deus. Tá. Ah, tá numa merda já, né? Tá mais na merda ainda, né? Health Up. Legal. Ganhamos a vida que a gente perdeu da outra vez lá. Alegria. Aí fudeu, né? Oh! Nossa Senhora, velho. Vai ter livro? Oh! Riquezas. Vai ter aqui. Praise the sun. Rápido, rápido. Ah, o tiro segue. O tiro segue. Corre, maluco. Usa toda a sua velocidade. Usa toda a sua o quê? Jesus, velho. Tá, aqui é o boss. Beleza. Não quero o boss ainda. O aranha, vamos? Por que que vocês estão... Que comportamento esquisitante de vocês é esse, hein? Posso saber? O que vocês estão fazendo? Odiei. Ok. Eu posso estourar isso aqui pra um dinheiro a mais. Pro shopping. Não acredito. Eu nem sabia que tinha chance, velho. Adivinha isso. Não precisa acertar no... Não precisa acertar na... Atrás, nas costas daquele bichinho ali, porque... Poison? Let's go, vamos. Uf. Hello? Ah, nice. Meu Deus, meu tiro des... Cara, meu tiro foi até o bagulho. Desviou do bagulho. Hum. Tá, ok. Deu boa, deu boa, deu boa. Já tem chance da gente conseguir mais um... Será que eu consigo botar certinho no meio aqui? Let's go. Vamos! Vamos! Yes! Urgh! Qualquer coisa, velho. Migalhas. Aceito. Aceito demais, velho. Aqui. Shopping. Meu Deus, tá. Shopping. Não sei o que é isso. Slowly fills up. Eu não tenho esse dinheiro. Eu consigo estourar isso aqui, né? Mr. Mi displays a movable cursor for a few seconds, then summons a ghost that will depend on the cursor position. Abrir uma porta ou coisar, pegar um item, 50% de chance de roubar do shopping. Devil. Atacar um inimigo até ele morrer. Explodir. Meu Deus do céu. Can do. Porra, can do mesmo, hein? Tá bom. Ok. Acho que o principal é tentar... Meu Deus. O que é isso? Best friend. Spawn no decoy do Isaac. E atrai e explode os bichos. O ideal, então, é roubar alguma coisa do deal, né? Se a gente conseguir um deal. Ele pode abrir uma porta também? Caralho, ele pode fazer tanta coisa, velho. Pegar uns itens pra nós. Ah, Isaac! Meu Deus. Mãe azul. Ai. Caralho. Aqui, seu... Ah, depois de um tempo ele sai sozinho daí? Ué, não entendi. O que que houve? Eu achei até apertido. Apertido. Apertado de novo o coisa. Cara, ele spawnou realmente uma paradinha do Grido, né? Uma cabeça do Grido. Grido. Isaac. Porra, quantas cabeças do Grido tu vai spawnar, desgraça? Isaac! Tem que lembrar de usar o Sol quando a gente tiver no último HP. Só restaura a nossa vida. Não sei como você não pegou em mim, mas tudo bem. Alegria. Vou reclamar. Vamos, pisa. Pisa aqui em mim. Ah, meu Deus do céu, velho. Não vou arriscar tentar matar com meio HP, porque eu não... Infelizmente, é. Eu morrendo. Eu morrendo no final. Nada, nenhuma pedrinha? Não. Como é que é esquisito? Eu vou tentar usar em algum momento aqui. Ah, se bem que aqui vai ser foda, né? Onde que vai estar o boss, velho? Todos os lugares parecem horríveis. Mas pelo menos não parecem tão tão longe. Será que aqui, pra esquerda, pra baixo? Bomba. Tá, eu vou tentar usar aqui. Uma vez o bagulho. Vou arriscar. Que? Cluster of pencils? Calma, eu não tive tempo pra olhar ali ainda. Depois eu vou olhar. Calma, monstro, calma. Calmaria. Vamos lá, mãe. Caralho, eu larguei o dedo na hora que ele pulou, velho. Eu fiz o... Optimal. Pra errar tudo que dá. Opa, cadê? Tá no chão? Tá, beleza. Otimizei pra perder dano, velho. Como é que é? Ah, velho. Aqui. Depois de 15 tiers, ele... Ele dá um... Ele atira um monte de tier. Basicamente é isso. Tá, então aqui é aqui. Mira aqui. E aperta de novo. Por que não funcionou da outra vez? Ah, velho. Ah, eu não precisava ter entrada aqui. Eu vi que não era. Eu vi que não era. Eu tenho o mapa todo aberto. Eu vi que não era, velho. Eu tomei um dano aqui. Jesus amado. Eu entrei aqui de bobo, velho. Eu li bombo ali e já meti o... Já botei no meio da frase. Já. Entrei ali... Entrei aqui de bombo. Minha cabeça é demais. Não consegue pensar direito. Não funciona. Eu posso pegar um daqueles corações ali. Eu vou ver se a gente não pega um no caminho. Como eu queria os tiros agora que me protegessem, velho. Entendeu? Eu posso fazer só uma barragem de tiro e deixar, tá ligado? E aí trava tudo no bagulho. Cocôzinhos. Tipo, é a mesma coisa. Eu tô... Eu tô ao mesmo número de dano da morte, né? Porque ela... O bicho aqui vai dar... Nice. Bom... Bom item pra se pegar. Nassaltou do campeonato. Ai, meu Deus. Ah, o nosso bichinho tá ali atacando ele. Ah, velho. Eu não vi que tinha cocôzinho. E ele põe cocôzinho, velho. Como é que eu vou atacar esse puto, cara? Ué, é muito foda de ver esses cocôzinhos, velho. Não sai! Tá, magi. Caralho, que run sofrida, brother. Isso que é pra chegar até o coração, cara. Tá, não vai ser nenhum desses dois lados, certeza. Ah, nice. Mais HPzinho. Nossa senhora, cozinhos planetários, velho. Tá. Salve, knockback. Empurrando eles. Nossa senhora. As suas tiers são só retas. Minha cópia. Elas não são imprevisíveis. Como as minhas. Aham! Ai, meu Deus. Help! Mais coraçãozinho, coisa linda. Será que vai pegar agora? Ah, pega agora, velho. X? X nas pedras? Não, obviamente. Nós estamos aqui para dar esperanças, né? Não estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra terror, pânico, destruição. Tristeza. Caralho, essa eu pisei só com a ponta do dedão, velho. Será? Será? Porra. Talvez eu aceite, hein? Se tiver um rei rolar todas as builds, é capaz que eu pegue, velho. Por mais que eu esteja com uma boa quantidade de dano... Todos os itens em itens aleatórios. We're gonna do it, chat. Deixa eu só abrir isso aqui. Meu Deus do céu, calma. Vou não morrer no processo. Deixa isso aí aí no chão. Pimba. Tá. O que que tá acontecendo? Eu tenho quatro de dano. Eu tenho velocidade de tiro inacreditável. Eu tenho... O item me dá um escudo. Eu tenho bastante dinheiro. Eu tenho uma Gishan. Eu tenho um coração a mais. Eu tenho um milhão de bombas. Eu tenho a Facosa, né? Que é porque eu peguei muito item... Quer dizer, né? Eu recebi muitos itens da mãe. Tá. Eu tenho essa paradinha. Que é bom também contra a boss. E eu tenho a morte também no meu futuro. Porque eu estou com essa vida. Eu não tenho muita esperança de viver, não, velho. Eu transformo as pessoas em pedra. Por algum motivo que eu não sei exatamente o que é ainda. Eu tô morto. Mas não estou morto. Não sei como. Não, isso só peida. Isso não dá dano. Aí, fodeu. Gostaria muito, velho. Eu até posso fazer isso aqui, né? E aí... Fazer isso aqui de novo. Pra ver se eu consigo... Isso. Olha só. Consegui carregar dois tringets. Hello? Vamos sair do chão? De preferência, não embaixo de mim? Meu Deus do céu. Calmaria, gente. Calmaria. Pelo amor de Deus. Morreu os dois. Meu coração. Quero. Eu tenho que sobreviver a essa sala aqui pra conseguir ter direito a pegar aquilo ali. Tristeza. Eu não vou entrar nem com a minha vida cheia, velho. Oh, o coração mudou. Essa é a primeira vez que a gente viu o coração diferente, né? Tinha esquecido isso que acontecia, até. Ah, eu tenho que ir muito. Eu não posso morrer com um item carregado na mão, velho. Minha maior preocupação é o raio, os raios. Eu não posso morrer com um item carregado na mão, velho. Damn! Tu diz? Já tamo podendo escolher mesmo? Estamos na catedral, chat Meu Deus do céu, eu não sei o que são esses bichinhos Estão carregando vasos Elden Ring all over again Tá Nada Meu Deus Eu não sei se a minha Se o meu A minha minhoquinha tá deixando Ah, mas eu vou Eu não sei se a minha minhoquinha tá deixando o meu tiro conseguir perseguir Eles Quero É, vou voltar a ter tiro normal só porque Daí eu acho que eu vou conseguir mirar melhor Quer dizer, daí eu vou conseguir mirar, não preciso mirar, mas tipo Meus tiros vão conseguir perseguir melhor eles Olha que doido, essas coisinhas são diferentes A catedral é completamente diferente da catedral que eu conheço, chat Ele deu predict mesmo, velho, no meu movimento Ele tentou me catar no Ele tentou me catar no movimento, velho Que puto Nice Aqui Nada aqui Nada também Ai Devia ter usado Devia ter usado o livro Não fui rápido o suficiente Isso eu nem vi Nem vi que ficou alguma coisa ali pra me dar dano Que tristeza, cara Eu tenho HP, mas não dropa coração, bicho Eu vou ter que caçar muito Sala secreta aqui Eu tenho bomba pra caralho também Então, não tem problema Ai, meu Deus do céu Eu tentei aqui do lado já, né? Não é Aqui não pode ser Porque daí vai estar no boss Não tem nem sentido, né? Aqui em cima, será? Não sei como é que eu não tomei esse hit, velho Well Tá aí o hit tomado, né? Vou procurar a sala secreta Com certeza vai me ajudar O horror Vai me ajudar mesmo Não sei o que fazer, velho É aqui? Eu não sei onde é que é A porta Se é mais pra cá ainda Meio coração aqui Um hit a mais Eu tenho tanto HP, cara Meu Deus do céu Eu não sei o que é isso Eu vou usar Tem uma bateria lá também Eu não sei o que é Eu vou usar Nunca tinha visto pipoquinha sagrada também Então Que massa, velho Esse inimigo é muito doido, velho A animação dele é diferente até Acho que não vale mais eu procurar, né, chat Porra, que lugar que eu não estourei ainda Que eu não estourei Tem mais quatro bombas Será que eu procuro, velho? Aqui 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 Eu não vou procurar Em vez disso Eu vou usar pra estourar esses foguinhos aqui Porque esses foguinhos podem ter Spirit Heart Acabei de gastar o Spirit Heart Que eu tinha, né O hit extra que eu tinha Mas assim, se eu estou a um hit Do Isaac ou não Nossa senhora Eu não sei nem que bicho é esse, velho É, vamos lá pra pelo menos Vamos, que doido esses pilar, cara Vamos pelo menos ver a cara do Isaac, né Ver a cara do boss Não tem chance, velho O chance deu Não tem chance pra começo de conversa De eu sequer ter a reação Pra ver que uma tier vai bater em mim E usar o bagulho Tá ligado? Antes da tier bater em mim E eu consegui vencer a luta Não tem chance Chance, chance, chance Mas vamos pelo menos ver Porque é um bullet hell do caralho Essa merda Ele tem muita vida Meu Deus, que susto Eu tomei susto e usei o chat Também susto e usei Não Quase, velho Porra Mais perto do que eu imaginei ainda Mas tudo bem, chat Espero que vocês tenham curtido Mais uma abrazinha E mais não vai Que cacete, velho Essa foi cheia de emoções Pelo menos isso Então Legal Se você curtiu Não esqueça de dar like Se inscrever e compartilhar Com seus amiguinhos Me ajuda muito, chat Você pode estar membro do canal também Você ganha várias coisas exclusivas Vídeos antecipados Também uns posts muito loucos Então é isso, chat Eu juro, fiquei bem Descansei bem Aproveito o final vídeo do dia aí Abraço Space Dragon Go in the dark